Muito obrigada Sr. Presidente, o Partido Socialista não entende muito bem a razão deste pedido da sua vinda hoje aqui, embora tenhamos muito gosto na sua presença. E porquê? Porquê que não entendo? Porque reconhecendo nós que todas as mudanças têm resistências, também não percebemos que elas brotem aqui desde logo neste Parlamento e neste grupo em particular, quando efetivamente se fez tanto trabalho com um objetivo que todos, mas todos mesmo, reconhecem de grande importância, embora muitos deles não concordem com o caminho que se seguiu para o atingir. E nesse sentido, agora que estamos praticamente na ponta final, estar a levantar questões que no dia 8, na passada audição, a vida com o Sr. Ministro Eduardo Cabrita no dia 30 de janeiro foram amplamente esclarecidas, nos parece algum exagero. São opiniões. E nesse sentido, dar conta que efetivamente houve um atraso em todo este processo, teria sido melhor que ele se tivesse resolvido dentro daquele modelo inicial, mas no entanto também temos que reconhecer que houve uma intervenção neste mesmo processo por parte dos municípios e até das freguesias que foi muito para além daquilo que era esperado no início. E inclusivamente no que diz respeito às verbas em discussão, porque é disso agora que falamos, já muita informação foi entregue à Associação Nacional de Municípios e distribuída aos municípios. Uns analisam, outros nem tanto. Agora o que nós sabemos também é que foi assumido um compromisso de que uma vez que não estava inscrito no Orçamento de Estado a verba, portanto, especificamente a transferência para o Fundo de Financiamento da Decentralização, que as verbas têm que lá estar porque também não se conheciam quem eram os municípios que iam aderir a este mesmo processo já em 2019. E que há da parte do Governo o compromisso de, no âmbito do Decreto de Execução Orçamental, estar contempladas estas mesmas verbas para o desenvolvimento do processo. Em casos mais complexos, como foi referido pela bancada do PSD, que é o caso da educação, que terá um início e o ano letivo decorre em dois anos de civis. No restante, o Partido Socialista encontra-se confortável à Associação Nacional de Municípios. A partir dos esclarecimentos que foram dados no dia 8 de janeiro, declarou-se também confortável e esclarecida sobre o assunto e, por isso, o Partido Socialista aguarda, confiante, que este processo vai ter um caminho normal e de reforço do poder local. Muito obrigada.